Vem agora a segunda batida de Júnior de Otas Moita Júnior filho do seu Edvon O goleirão também é filho do seu Edvon É a família que toda é bom demais Mas o Nó disse que o seu Edvon não se parou nada Ele disse? O Nó disse que o Nó está escondido com medo Não sei de que, mano Vem agora Júnior de Moita Para a sua segunda batida Juizão já autorizou Júnior na bola, correu Tá lá e é gol Segunda batida Vem agora É Marequita do Olimp Para a sua terceira batida Quem vai bater ele? O goleirão Reginaldo Terceira batida Tem que fazer serra Júnior de Moita Passa de fase Vem seguida, vem Carlos Vem Messi gol Verso Bergson Júniorzão autorizou Reginaldo na bola Correu Reginaldo Bate pra fora Júnior de Moita Passa de fase Vem agora Messi gol Verso Bergson Vem agora Para a batida Para a batida Começa batendo Messi gol Em seguida Vem Carlos Verso Marquinho Já vão se ajeitando Para que a gente possa ser mais rápido nessa fase Tá certo? Messi gol começa batendo Na segunda fase Na segunda fase aqui do primeiro turnê De pênalti Tibaúna Que tem como apoio Aí manda T20 José Filho Aldeão Pedro Silva Perfecer o celular E barraca do Valdinar Messi gol Na sua primeira batida Juizão Autorizou Messi gol Na bola Correu Messi E erra E erra Pate pra nave Vem agora O Bergson Sota a bola Juizão Autorizou O goleiro Faz você ali Bergson Na bola Correu Tá lá e é gol Vem agora Messi gol Para a sua segunda batida Daqui a pouco Tem Gil Doutor Messi gol Correu Bate mais uma vez Na trave Erra A segunda batida Se o Bergson Fazer Já passa De fase Vem Bergson Na bola Juizão Já Autorizou Bergson Na bola Correu O goleiro Foi buscar Vem agora Para a terceira batida Messi gol Será que ele vai fazer Igual o Piton Bater 3 E errar 4 No março Messi gol na bola Juizão Já Autorizou Gonçalo Lito Barreto E Roselio Leonardo Do Cariri Taguinha Lá do Zé Do Lago A bola Saiu do lugar Ele pediu Juizão Juizão Autorizou Messi gol na bola Correu Tá lá E é gol Vem agora o Bergson Para a sua terceira batida Se fizer Passa de fase Abraçar que deu Patrão Nilson Do Muniz Lessandro É E o Valdeci Marcos Presença Bergson na bola Vem aí Para a terceira batida Se fizer Passa de fase Correu Tá lá E é gol Bergson Passa de fase Vem agora Carluccio E Marquinho Vem agora Carluccio E Marquinho Carluccio Começa batendo Recebe do teu apoio Do Luan Irineu É linda a lotação Naldo Do Cariri Jair Paredão Lídia Pizzaria O Renan Vem agora Carluccio Na bola Sua primeira batida Juizão Já autorizou Carluccio na bola Correu Vai lá e é gol É eu e Urbano Quarto jogo Quarto jogo Quarto jogo Quarto jogo é Aldeones Vem Israel Vem Israel e Ilson Lá da passagem Depois daí é Não tem outro jogo ainda Carluccio na bola Correu E bota pra fora Vem agora Vem agora Marquinho 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 para a sua segunda batida Vem Gabriel Gabriel Vamos voltar pra ser campeão Gabriel Gabriel Ele tá em guerra e entrega Vem lá Vem lá Paredão Jales Raimundo Jois Também marcando Brasença Leonardo Do Cariri Vai para a terceira batida Carluccio Joizão Já autorizou Carluccio na bola Ele para Pensa Corre E Guarda É gol Para Carluccio Vem agora Marquinho Terceira batida Tem que fazer Para permanecer vivo Na competição O goleirão Alain Assumiu A responsabilidade Joizão Autorizou Alain na bola Correu Tá lá E é gol Vamos para as alternadas É lá Se ele Vem agora Carluccio Para a sua Primeira alternada Juizão Autorizou Carluccio Na bola Correu Tá lá E é gol Tem ele de novo Alain na bola Para a sua Primeira Batida Alternada Juizão Autorizou Alain na bola Correu Tá lá E é gol Já vai se ajeitando Aí Aldeones E Demar Vai com o Mariquita A bola é maneira A bola é muito maneira Vem ali Carluccio Mais uma batida Nas alternadas Correu O Alain Juizão Autorizou Carluccio Na bola Bateu Ela Tagou Vem ali Alain Mais uma vez Alain Para dar um Para a batida Continuando as alternadas Correu Alain Botou pra fora Carloso passa de fase Vem agora Aldeone dá pra ouvir Verso Demar Aldeone começa batendo Demar começa no gol Casca de pitumba Aldeone começa batendo Ele diz que tá com três dias Que chuta a parede pra ver como é que tá o dedo Correu Aldeone saco a bovinho O homem que tem o dedo duro Só o quinto Não, baixou não, foi Vem agora Demar Passou a primeira batida Demar diz que botou o goleiro do lado E a bola é nouto O juizão autorizou Demar na bola Correu Tá lá no fundo o barbante É gol Vem agora Aldeone para a sua segunda batida E a gente escolhe a bola Vem agora Aldeone para a sua segunda batida Juizão alto Aldeone na bola Correu Pra lá E é gol Aldeone solta É o peito mais difícil Vem agora a segunda batida do Demar Vem agora a bola Segunda batida O juizão já autorizou Aldeone Saiu só um pouquinho O Vitor aí atrás Vem Demar na bola Vem Demar na sua segunda batida Juizão autorizou Demar na bola Correu Tá lá e é gol Vem para a terceira batida Aldeone Vem para a terceira batida Aldeone vem para a sua terceira batida Juizão autorizou Demar na bola Correu Bota pra fora Vem agora Demar Demar se fizer passa de fase Vem em seguida Vem Israel Verso Wilson Vem o outro Sai ajeitando em seguida Vem chinês Verso Tony e Jalice Demar na bola Se fizer Demar passa de fase Demar na bola Juizão autorizou Demar na bola Correu Tá lá e é gol Demar passa de fase Vem agora Israel Israel começa batendo Vem